Olha meus amigos, estamos aqui na BR-230, lá aqui no Trevão, no Trevão, em troncamento com a AMA-334. Na madrugada deste domingo para segunda-feira, aconteceu um grave acidente, onde veio a óbito quatro jovens nesse acidente. No local do acidente vieram a óbito esses quatro jovens, infelizmente. O condutor da caminhonete, na caminhonete Hilux, foi socorrido gravemente para o hospital e quatro jovens veiam a óbito aqui no local do acidente. Eram quatro ocupantes neste veículo. Na AMA, trocamento da AMA-334 com a BR-230, na altura do quilômetro 470. Estamos aqui no local do acidente, o veículo, a Hilux, que os jovens ocupavam, ainda está aqui no local do acidente. Muitos curiosos, muitas pessoas aqui no local. E, infelizmente, este grave acidente aqui no Trevão, trocamento com a AMA-334 e BR-230 em Riachão.